E aí fica a goza É como atacar É como atacar Atacar qualquer maneira Tomar chichaino E aí fica a goza Fode, peró E tá com sal Eu faço passo por isso de fora Eu faço passo a rir Poxa, é o mat μ coi Mas não dá para um coi Não dá para um coi Não dá para um coi Tem vós sempre uma velha coisa Agora vamos tomar uma barriga na graça Não dá para ir pra lá Não dá para mais E é agora amando a graça Ah, senti a minha barriga Não dá para não Vamos lá. Vamos lá.